Olá, companheiro Alexandre Sebastião André, Vice-Presidente da Casa CE para os Assuntos Institucionais e Jurídicos, aqui presente a representação do Presidente da Casa CE, ausente por motivo e óbito. Excelentíssimos companheiros, membros do Colégio Presidencial da Casa CE, e, ilustres companheiros, dirigentes e quadros das distintas estruturas da comunicação, caros urbanistas, aceitem, por favor, as nossas cordeiras saudações patrióticas, com votos de boas-vindas ao quarto de tomada de posse do Secretário Nacional da Juventude Patriótica de Angola, JPA, braço juvenil da Casa CE, que será precedida com a leitura de dois despachos de nomeação do Gabinete do Presidente da Casa CE. Com a permissão de vossas excelências, passo a ler os respectivos despachos de nomeação. Por conveniência de serviço, por solicitação dos partidos políticos constituintes, no âmbito da reestruturação da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, é nomear ao cargo de Secretário Nacional da Juventude Patriótica de Angola, JPA, o companheiro Eduardo Ivengelio João Garcia. Este despacho entra imediatamente em vigor o Gabinete do Presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Luanda, aos 22 de maio de 2020, o Presidente André Gaspar Mendes de Carvalho. Obrigado. 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 Agora sim, glésias, com a vossa permissão, convido o companheiro Eduardo Garcia, por embaçado, para breves considerações. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Casa CE para assuntos constitucionais e jurídicos. Excelentíssimos senhores Vice-Presidentes da Casa CE e membros do Colégio Presidencial. Excelência, senhor Secretário Nacional Executivo da Casa CE. Digníssima senhora Secretária Nacional da MPA. Digníssimo senhor Secretário Nacional da JPA. Digníssimos membros da direção da JPA e MPA. Prezados convidados e ilustres órgãos de imprensa aqui presentes. Minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a todos a vossa presença numa cerimônia que marca o início de um novo ciclo. Agradeço também a confiança depositada ao me terem nomeado Secretário Nacional da JPA para os próximos tempos. Trata-se, na verdade, da assunção de tamanha responsabilidade, pois que a visão holística que o contexto e a dinâmica atual nos obrigam a adotar exigirão da nossa juventude o conhecer, na realidade, as várias dificuldades que os jovens deste baixo país enfrentam, lá onde estiveram. É nosso dever patriótico defender a juventude. Na verdade, os últimos meses revelaram-se um enorme desafio para todos nós. No entanto, temos a convicção de tudo ter ultrapassado e este é um dos sinais, claro, do comprometimento que a direção da Casa CE tem em relação aos novos desafios. Iniciamos agora um novo mandato, em que pretendemos dar continuidade ao que de bom foi feito, corrigir os erros e melhorar. As expectativas e logo os desafios sobre o desempenho da JPA, enquanto estrutura e celeiro para o crescimento plante e qualitativo da coligação, de forma inteligente e integradora, são enormes e requerem uma visão inclusiva. Para isso, será fundamental o cumprimento dos três eixos que sustentam o nosso programa de ação, nomeadamente. Organização. É imperativo reorganizar as estruturas do topo à base para torná-las efetivamente funcionais, dinâmicas e proativas. Mas este resultado, em parte, dependerá do alargamento e consolidação da base militante jovem, por via da criação de núcleos em todos os municípios do país. Aqui somos chamados todos a mobilizar de forma incansável. O segundo eixo tem a ver com a formação. É fundamental conferir conhecimento aos jovens por formas a garantir que sua intervenção e participação nos espaços públicos seja efetivo, dotando-lhes de saberes a fim de potenciar o exercício da democracia, cidadania e da defesa das cores da casa cego. A interpretação correta dos fenômenos atuais requer uma juventude para além de proativa, sobretudo inovadora. O terceiro eixo é o eixo da ação. O tempo é de agir. É fundamental planificar, mas sem ação visível, os resultados serão os menos esperados. E temos de perceber que o futuro não nos perdoará se não implementarmos as linhas de orientação da direcção da Casa CE associado aos compromissos assumidos no Programa de Ação da Juventude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.